Música Fala galera, DR18Gamer aqui na área com vocês pra mais um vídeo rapaziada Galerinha, hoje aqui os pack opens do Player of the Week galera Três packs aí dos jogadores especiais da semana Vamos ver quem nós conseguimos contratar Estamos querendo aí principalmente Marquinhos, Alba Meyang Que esse Alba dessa semana é melhor do que o que eu tenho E o Messi que também é melhor do que o Messi que eu tenho Vamos ver se a gente consegue contratar esses três ou dois Ou no mínimo um desses jogadores Já deixa aquele like maroto, compartilha esse vídeo aí nas redes sociais de vocês Grupo de WhatsApp e muito mais E claro, se não for inscrito do canal, gostar do conteúdo e for acompanhar Se inscreva aí embaixo onde tá escrito inscrever-se e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade E vale lembrar vocês que esse vídeo aqui só tá acontecendo graças a BitBlocks galera Moeda virtual aí ó, eles que nos doaram essas moedas pra podermos fazer esses pack opens Vocês que curtem aí moedas virtuais, BitBlocks é a moeda pra vocês Tá interessado? Me chama no Zap, meu Zap tá na descrição desse vídeo Que eu passo o contato do grande Tavares Se você tiver Telegram aí instalado no seu celular Melhor ainda que eu já adiciono vocês no grupo do Telegram da BitBlocks Que lá você vai poder tirar todas as suas dúvidas, beleza? Então, BitBlocks, essa é a moeda virtual Beleza? Então, chega de enrolação e vamos lá para os pack opens E claro, lembrando que eu também vou abrir pack nos Legends Beleza? Vamos lá Então galera, vamos aqui para os pack opens aqui do Player of the Week Jogadores especiais da semana galera Mas antes de irmos pro pack aqui ó Esse vídeo é patrocinado aí pela BitBlocks galera Nova patrocinadora do canal aí Você que curte moedas virtuais aí Só me chamar no Zap que eu passo o contato do Tavares Ou então se você tiver Telegram no seu celular Eu já te adiciono direto no grupo do Telegram Que lá você vai poder tirar todas as suas dúvidas galera, beleza? Então você que curte moeda virtual BitBlocks é a moeda certa, beleza? Então vamos lá para os packs Mostrar para vocês aqui quais os empresários que tem Temos aqui os empresários dos Legends Primeiro aqui né Vou fazer um pack nesse daqui Mas vou deixar ele por último Tem aqui de Legends Cruyff, Figo, Vandervart e Kinn Eu não sei se ele é o Harry Kinn ou o Rob Kinn Que eram dois irmãos Agora eu não sei qual é esse Por último eu vou deixar esse daqui Vamos fazer esses três packs A galera aqui da live Tá falando, teve gente falando que esse Messi aqui É melhor do que o Messi que eu tenho E esse Alba também é melhor do que o Alba que eu tenho O Alba eu tenho certeza que é Agora O Messi eu não tenho Então Daqui Eu quero tirar muito É o Marquinhos Né O principal Ou Alba Meang Ou Messi Um desses três O Dzeko também é bugadinho Se eu tirar esse lateral aqui Eu uso para upar o meu que eu já tenho Esse cubo ele vem direto O Bruno Fernandes Ele deve estar jogando muito No Manchester United Porque vira e mexe Ele vem jogador especial da semana Vamos ver quem Nós conseguimos tirar nos packs de hoje Galera Então rapaziada Vamos para o primeiro pack aqui O Yuri vai fazer Vamos ver se ele tira um Dessas três Feras Se não for nenhum desses três Que tire pelo menos aqui Esse lateralzinho Para a gente Upar O nosso O Dzeko também é um centroavante Tanto que fala Mas eu acho ele muito pesado Aí fala Aí fala Vai Yuri Vai de você falar Vai de você falar Se aparece ele Vai de você falar Se aparece ele Vamos ver quem O Yuri tira Sem goleiro E sem bola ouro Por favor Vamos lá Ana A primeira pergunta É bola preta Ana? É bola preta? É? Qual é a cor da roupa dele? Deixa eu falar Tá bonitinho Qual é a cor da camisa? Olha essa mitagem Aí Já tirou o Alba de cara Garoto Agora restam saber Se meu Alba realmente Não Esse aqui é melhor do que o meu Então Final desse vídeo Vamos tentar upar Esse Alba aqui Vamos ver Se buga Já deu aquela mitada Logo de cara Essas crianças ultimamente Só tem mitado Vamos lá galera Agora a vez da Ana Aqui fazer o pack Vamos ver quem a Ana Consegue tirar O Yuri já deu aquela mitada Gostosa Agora vamos ver A Ana Quem ela consegue Contratar Vai Ana Eu tô fazendo o pack de índio Vai Ana Vai Ana Eu tô fazendo o pack de índio Pé de índio Vai Vamos lá garota Por favor Sem goleiro E sem bola ouro Eu sou índia Você é minha índiazinha Vamos lá Primeira coisa É bola preta Ana? É bola preta Ana? Sim Tá Não Qual é a cor da roupa? Qual é a cor da roupa Ana? Não é de você que ele é não Pode De zeco mano Muito ruim É mas tá bom Tá bom Pelo menos não foi o bola ouro E nem o goleiro né mano Menos mal Galerinha Vamos para o último pack aqui Do player of the week Que o Yuri vai fazer E depois desse pack A Ana vai tentar um Nois legends Pra ficar cada um fazendo Dois Vamos ver se o Yuri consegue tirar O Marquinhos Ou o Messi Preferência o Marquinhos Vamos ver Vamos ver se o Yuri Pai Eu sei a escolha Mas eu não quero fazer a escolha Tá bom Eu não quero Vai Yuri deixa ela aí Vamos ver se o Yuri Imita Ana A primeira pergunta De sempre É bola preta É bola preta É É É É É É Eu não quero falar a cor Não Yuri Olha 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 Palácios Muito ruim Mas a gente não pode tirar os dois que você quer Agora tu vai tentar tirar o último aqui pra mim Que merda mano A gente não pode nem reclamar Porque veio pelo menos o Alba né Vamos ver aqui agora a Ana nos Legends Se ela consegue tirar alguém mano Um Legend né Então galera Agora vamos aqui Um packzinho aqui Dois Legends Vamos ver se a Ana consegue tirar algum Legend aqui né Mas é muito difícil Provavelmente vem um bola prata Mas Vamos ver Vai Ana Vai 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 Coça positiva pra Ana A gente esqueceu né É por isso que a gente não tirou o jogador bom né Só o Yuri Já não é Legend Porque até ela já não coisou Mas a bola é preta É bola preta É bola preta É Mas não é Não olha Mentira Que eu tô pensando Quem é Mentira Que eu tô pensando Messi Caramba Mané Agora eu tiro ele né mano Agora eu tiro ele né mano Oh maravilha cara Agora eu vou fazer um pack nos Legends Eu vou fazer um pack nos Legends Então galera Agora quem vai fazer o pack sou eu mano Vamos ver se a gente consegue tirar aqui O Proif Ou qualquer Legend Mano Vamos ver se a gente consegue mano Vamos ver se a gente consegue aqui mano Vai Só pra finalizar aqui Vamos upar Os Jogadores Já não é Legend É bola preta É É bola preta É Meu Deus gente É chuva de bola preta isso É chuva de bola preta Benzema 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 Meu Deus do céu Tá vindo bola preta Mas não tá vindo Legend Então como veio mais um bola preta Eu vou deixar o Yuri fazer mano Eu também Você já fez Vou deixar o Yuri fazer aqui nos Legends Pra ver se ele consegue tirar mano Vamos de lá galera Vamos lá agora pro Yuri Já que a gente rodou A Ana rodou Tirou o Messi Eu abri aqui Tirei o Benzema Vamos dar uma chance pro Yuri aqui Tirar nos Legends também Ver quem ele consegue contratar mano Vamos ver se ele consegue Mitar Vai Yuri Se ele tirar a bola preta Mesmo que não seja Legend A Ana roda Se não For bola ouro ou bola preta A gente Ou bola prata A gente para por aqui Vai Yuri Vou até botar em cima Vai Yuri faz Vamos Oi Yuri Pode fazer isso Vixe Já não é Legend Se for bola preta A gente tenta mais uma Não é o Legend É a bola preta É É o Não Não então Bola prata Rodrigo Rodrigo Ui garoto Tá bom mano Melhor bola prata Que podia tirar Vou pôr o meu Tá ótimo Tá ótimo Vamos agora Para upar Os jogadores Vamos lá Para ver Se bugamos O XP De algum jogador Vamos lá O Messi É o nosso Messi Que vai até level 17 E ele tá no level 8 Vamos ver com esse Messi Que nós tiramos aqui Se a gente consegue Bugar ele Cadê Messi Messi Será que buga Será que buga Será que buga Não bugou 5.400 Subiu apenas 1 level Messi Não bugou Vamos ver aqui O Rodrigo Rodrigo Vamos ver se buga Mano Rodrigão Se eu quero que bugue Muito Buga Foi para 7.900 Subiu Nem o nível Agora O Alba Agora O Alba Vamos ver Vamos ver Vamos ver se o Alba Buga Vamos ver se o Alba Buga Buga Alba Buga Alba 22.000 22.000 O meu Tava Overall 95 Esse foi para Overall 95 Mas não está no máximo Ainda Não foi Para o máximo Galerinha Esses foram Os nossos packs Foram até packs Bons No Player of the Week Conseguimos pelo menos Um jogador Que nós queríamos Nos Legends Tiramos Bolas pretas E o Bola Prata Que veio Também É um jogador Que nós estávamos Precisando aqui Para upar o nosso Especial da semana Então até que foi Um pack Razoável Não foi top Mas foi Razoável Deu Para o gasto Então se for possível Galera Não esquece Deixa aquele like Maroto Que é muito importante Compartilha esse vídeo Nas redes sociais De vocês Grupo Jotsap E muito mais E claro Se não for inscrito Do canal Gostar do conteúdo E for acompanhar Se inscreva aí embaixo Onde está escrito Inscrever-se Ative o sininho Para não perder Nenhuma novidade Beleza galera Então é isso aí Um abração E tchau tchau Galera Fui Um abraço E tchau